Fala sobre loadose eterna, 30 de enantato e 200 de deca. Loadose eterna. O que você acha do raid 140? Marcio Charles, Adam, tomando um deposterão por semana, tem como bloquear a DHT para minimizar a queda de cabelo? Arquitetura, efedrina, um ciclo mais seguro, como seria? Tem uma outra aqui falando assim, de anabol somente pré-treino, diminuição de dano. Marcelo Filho, qual é o efeito da maconha no físico? Melhor ou piora? Fala sobre loadose eterna, 30 de enantato e 200 de deca. Loadose eterna, o cara para sempre... 30? 30 de texto? 300. 300 de texto e 200 de deca. Isso não é loadose nem aqui, nem na casa do caralho. Ainda mais se for um cara, pô, vai, pesa 80 quilos. Isso não é loadose, gente, na boa. Loadose não. Ó, loadose, se vocês quiserem saber o que é loadose, loadose é dose de reposição hormonal. Isso é low. Pronto, 100 miligramas de testosterona. Acima de qualquer coisa já se torna um ciclo. Então já aumenta a chance de você ter algum evento adverso. Cardiovascular, colesterol, qualquer coisa assim. Quando que vai dar merda? Não sei. Você pode ficar 30 anos usando essa bosta e não te dar nada. Daqui 5 anos depois desses 30, você vai lá e tem um infarto. Aí vão abrir você e vão falar que teu coração estava gigantesco por conta do uso constante por diversos anos. Então não existe dose segura eterna. Até que pode parecer piada a gente falar isso, né? É, mas esse cara está querendo parar de politicamente correto? Não, mano, é tentar salvar vocês. Vai fazer a porra de um ecocardiograma, vai ver como é que você está, pelo menos uma vez por ano. Você era assim, você começou a se cuidar mais, olha quanto você evoluiu. Verdade. É, a real é essa, irmão. Você quer fazer as paradas? Beleza, vamos trabalhar com proteção de danos. O problema é que muita gente, Ed, não quer investir nisso pensando no longo prazo. Eles querem pensar no curto prazo, na resposta do shape, pensando no shape daqui a 30 anos, cara. Você quer pensar no seu shape daqui a 30 anos? Você tem que se cuidar. Tem que estar vivo, né? Tem que estar vivo daqui a 30 anos. Começa pelo básico, né? Você entendeu? Não, com certeza. E, cara, tira da cabeça que 500 miligramas por semana é low dose, tá bom? Ainda mais de texto e deca. Não é low dose, não. Tem mais um superchat, Marinho? Tem. Falando assim... O Eduardo Mourad, lá da Integral, mandou assim... O que você acha do Rádio 140? Eduzinho, Eduzinho é a funcionária da Integral, lá. Gente boa, Edu, hein? Salva a boa, Eduzinho, ó. Edu acompanhando sempre... E agradecer a audiência de duas mil pessoas na live. Porra, irmão. Estou procurando, gente. Duas mil aí. Caralho, quebrando recordes, hein? Bora estourar, então. O Rádio é o cara. Não, ó. Edu, né? Edu. Edu, seguinte. Rádio 140. Sarme. Galera tem que entender o seguinte. Isso aqui, né? O Vegeta e o Goku aqui é o esteroide. Essa parada aqui é o Sarme, né? São bem parecidos, né? A diferença é que, teoricamente, o esteroide se liga no receptor em todos os tecidos do corpo e o Sarme se ligaria só no músculo. Essa droga existe? Não. A real é essa. Não existe. Fazia tempo que eu não escutava alguém falando de Sarme. Isso aqui é meio que mito, tá ligado? Tem umas que são um pouquinho mais próximas de Sarme. Por exemplo, o Rádio 140 é uma molécula promissora, mas não é livre de risco também, né? Tem alguns que já mostram aí que ela também tem um efeito androgênico. Pode ser até meio tóxica, né? Fígado, rim, essas coisas. Outros Sarmes, mesma coisa. Porra, atendi um menino que fez ciclo de Sarme, né? Usou o Starine. E eixo inibido. Caramba. Igual esteroide. Colesterol fudido, igual esteroide. E aí eu falo, ah, e detalhe, perfil hepático também fudido, igual esteroide. Eu falei, porra, não era mais só ser feito um ciclo de testo gel coxandrolona, irmão? Exato. Exato. Pô, tá com medo de se furar, qualquer coisa? O que mais acontece? Marcelo Filho, qual o efeito da maconha no físico? Melhor ou piora? Ah, velho, assim... Depende, cara. Vai ter algumas linhagens, cultivares que a gente fala, que vão dar mais larica, por exemplo. Você tá num contest com a comida controlada, cara, você vai usar aí uma que vai te dar uma larica do caralho e você vai estragar seu físico. Lamento. Tem outras que não, que vai ter um efeito menos pronunciado nesse sentido e que vai te dar só uma vibe. Então, não vai ter impacto negativo. Agora, a droga ter um impacto negativo, diretamente ela não tem. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. Mas não vai piorar seu shape porque ela vai fazer se acumular mais gordura ou qualquer coisa do tipo. Marcio Charles, Adam, tomando um deposterão por semana, tem como bloquear a DHT para minimizar a queda de cabelo? Tem. Também, se você não estiver confortável com a queda de cabelo, que é normal, eu acho que vocês também tem que se atentar a uma coisa. O cabelo vai cair, mas ele vai crescer. Então, perceba se você realmente tá ficando careca. Porque às vezes o cara tá lá olhando a mão dele cheia de cabelo e não percebe que o cabelo tá crescendo. Agora, se realmente for o caso, o bloqueio do DHT, o bloqueio da enzima com a finasterida é uma das alternativas para diminuir a queda de cabelo. É válida. Arquitetura, efedrina, um ciclo mais seguro. Como seria? Cara... Faz tempo que não falam de efedrina. É, então. E a efedrina foi muito utilizada, cara. Eu mesmo usei muito. O ECA, né? O ECA. Eu mesmo usei muito nos meus começos de preparação porque clen era um negócio que era um pouco mais difícil de ter acesso. Era só casa veterinária, essas coisas. Efedrina, eu pagava 5 conto no Franol, na farmácia, o cara deixava separado pra mim 10 caixas. Sempre. E problemas da efedrina, cara. Ela é uma pseudanfetamina. Se a gente for pegar a estrutura molecular dela, ela é uma anfetamina real. Mas muda um pouquinho ali na base. Ela vai ter os mesmos efeitos. Então, ela pode causar dependência. Ela pode ter efeito ruim no sistema nervoso. Ela pode deixar meio na bad, alguma coisa assim. E ela tem rebote. Tá difícil de passar aí, filho? Criança pequena. Tá foda, meu cara. Mas então, ela vai trazer um efeito de bad também, na hora que você tira. Olha, dosagem segura de efedrina não existe necessariamente, né? O que a gente observa aí como uso corriqueiro por parte da população? De 15, né? Vamos dizer assim. 15? É. 12, na verdade, né? Descontando o sulfato. Então, uns 12,5 até uns 48, 50 miligramas dia. Dependendo de como você for fazer uso. Trocando em miúdos. Se a gente fosse colocar o franol, um franol tem 15 miligramas. Certo? É de um franol até seis franol por dia. Que o pessoal costuma utilizar. Três pré-cárdio em jejum, três pré-treino. Não julgo correto. Não julgo legal. Mas, é utilizada. Tem efeito termogênico. Pode auxiliar também na perda de gordura dentro do planejamento adequado. Mas pode te fuder. Pode te dar gastrite. Forte. Eu sofro muito com isso até hoje. Combinado com a aspirina e junto com a cafeína, pode piorar ainda mais. Pode vir a se tornar uma úlcera. Que nem eu já falei. Ela tem efeito do sistema nervoso forte. Ela pode te deixar depressivo, dependente. E depois que você tira, você tem aquele puta rebote. Você não consegue mais ter um metabolismo bom. Você começa a acumular muito mais gordura do que aquilo que você gostaria. Mesmo fazendo tudo certinho. Ter um metabolismo fica uma bosta. Acho que a pior bad que eu já tive foi de ECA. Então. Pior bad. A pior sensação. O negócio que parece que você está descarregando um nível de adrenalina que você fica assim o tempo inteiro tenso. Mal. Mal. E assim até a hora de dormir, cara. Sim. É muito sinistro. Você dorme triste, né? Na real. Sim, sim. Tem uma outra aqui falando assim. De anabol somente pré-treino. Diminuição de dano. É uma alternativa. É uma alternativa como a gente comentou. Por exemplo. Se fosse para fazer um protocolo de pulso, de correção. Porra. Escolhe só no pré-treino para poder utilizar o máximo dele naquele momento. Que é o mais, vamos dizer assim, anabólico do seu dia. E utilizar somente em dias que realmente é mais indicado. Por exemplo. Quer corrigir o posterior. Essas coisas. Seriam, vamos dizer assim, o mais indicado nesse sentido. Certo? Lembrando que eu não estou fazendo indicação para nada. Não é para vocês tomarem nada, caralho.